Segundo o Sol, sexta-feira, 8 de junho, capítulo 23. Antes dos detalhes, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Luzia fica atônita ao descobrir que Miguel está vivo. Carola exige que Ionan localize Luzia. Ícaro e Ruberval se estranham. Cacau questiona se Ruberval está envolvido no desabamento do prédio construído por Severo. Luzia afirma a Cacau que precisa descobrir mais sobre Miguel. Remy consegue manipular Beto. Nanara aconselha Doralice a reatar com Ionan. O prédio construído por Severo é interditado. Ruberval aborda Maura, Selma e Rosa. Edgar confronta Severo e Zé o repreende. Rosa garante a Agenor, Nisse e Maura que conseguirá uma nova moradia para a família. E para mais detalhes da sua novela favorita, clique num desses vídeos na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima! E até a próxima!